Essa é sua hora Nenhum de nós se conhece Nós estamos ferrados Mas de alguma forma A gente acabou indo parar no mesmo lugar E na mesma hora quando o Billy achou aquelas moedas Galera, olha todo esse brilho Eu tô azul Eu tô preto É verdade Não tá Se sentiram estranho? Estamos fortes Muito fortes A resposta do que está acontecendo com vocês está aqui Vocês todos são os Power Rangers Eu ouvi ele falar que a gente é Power Rangers Isso é piada, né? A gente está falando com uma parede Uau, eu realmente esperava algo mais Onde você estava ontem à noite? Eu e quatro crianças achamos uma espaçonave enterrada no chão Tenho certeza que sou uma super heroína Urinha desse copo Power Rangers são uma legião de guerreiros leais Vocês devem se tornar esses guerreiros É só um holograma, que nem nos videogames Um holograma forte pra caralho Não é um holograma Farceiro pra isso Eu irei destruir tudo Ela é a definição do mal E como é que você acha que vai deter? É hora de morfar Isso é muito ouro Este é o seu destino Essa é a sua hora E agora? Obrigado.